E a Ashley fazendo mais uma. Ela colocou ele aí? Então tá, né? Bonitinho. Ai, que amor! Essa equipe. Suja da ilha. Apareceu um documento? Não, né? Bom, vamos lá então, galera. Continuando nossa saga aqui. O último episódio da série. Com certeza esse aqui é o último capítulo. O capítulo 16. Fuja da ilha, né? Então, com certeza. Então já vai estourando o like. 5 mil likes é a meta. É novo no canal? Se inscreve, ativa o sininho. Confere aí se você perdeu algum episódio. Ativando todas as notificações. Qual vai ser a próxima série, hein? E galera, no final deste vídeo, assim que a gente terminar o jogo, créditos. Provavelmente eu vou para o menu, dar uma mexida nos bônus. Ver qual a dificuldade que vai liberar. Acho que é profissional mesmo. E vou dar, obviamente, a minha opinião. O que eu achei do jogo? O que eu espero para o futuro? O que eu não gostei? O que eu gostei? Beleza? Então assista até o final que vai ser bem legal. Já vimos que tem bastante coisa para ver aqui. Um spray aqui. Vamos pegar os itens primeiro. Ok. Beleza. E bora, galera. Bora que o final chegou, mano. Tem bastante documento, hein? Já dormi em lugares mais desconfortáveis. Meu amigo, você estava no chão. Se não fosse a Ashley, você estava dormindo no chão até agora. Agora, como isso aqui funcionou... Surpreendente que tenha até ligado. Acabei de falar isso, cara. Tá, eu vi que tem um computadorzinho ali. Tem outro lá. Deve dar para a gente ver também. Vamos de trás para frente, né? Do fundo da sala para frente. Métodos de extração de las plagas. Há duas maneiras de erradicar as plagas. Injeção de antígenos e cirurgia. E se o parasita não tiver entrado em incubação, ele pode ser tratado com a administração direta do antígeno ao corpo. Então essa é uma maneira. Mas se a incubação já tiver começado, não há muito o que se fazer além de retardar o crescimento. E aí com cirurgia, a plaga pode ser atacada e eliminada usando um comprimento de onda específica de radiação. Mas isso também tem seus riscos. Se o parasita tiver se fixado ao sistema nervoso do hospedeiro, este passará por dores pungentes. E não há uma anestesia eficaz para esse tipo de procedimento. A remoção cirúrgica traz riscos consideráveis, mesmo antes do parasita estar totalmente desenvolvido. Uma vez que tenha se desenvolvido por completo, aí é tarde demais. A remoção do parasita mataria o hospedeiro. Mas, considerando o que aconteceria com ele, a morte pode ser encarada como uma dádiva dos deuses. Fotinho aqui, ó. Luizão, mano. Ó, no meio, hein. Luizão no meio. Será que ele é o chefe, então, mesmo da equipe do Dream Team? Six Dream Team? Laboratório da Europa ali, ó. Umbrella, guarda-chuvinha ali. Nice, né? Luizão zica do pântano, mano. Que doideira, né? Rancor de Saddler. Não se engane achando que las plagas são apenas ferramentas para criar armas biológicas potentes. Seu valor real está na habilidade de controle. Independente da hostilidade do indivíduo, uma única injeção transforma qualquer um em servo fiel. Para que usar espiões se você pode transformar o aliado de ontem no aliado de hoje? Interessante esse pensamento. Controlar um único agente interno pode devastar uma organização inteira ou até mesmo um país. A produção em massa da espécie superior já é possível. Demos poder ao Saddler. Seus próximos passos são bem claros. Imagine só se Saddler tivesse todo esse controle. Seis bilhões de servos leais sob o seu comando total. Não haveria oposição nem guerra. Talvez pela primeira vez na história humana o mundo conheceria a paz. Mas sei como Saddler e os outros oprimem o povo desta ilha há gerações. Sei como ele os trata. Isso não é jeito de viver. E por causa disso, não vou deixar isso acontecer. Obrigado, Luiz. Obrigado, cara. Até porque só o pequeno pensamento que você teve sobre isso aí desse jeito é meio bizarro, inclusive, né? O âmbar. A amostra que comecei a chamar de âmbar estava esquecida no depósito juntando poeira. Antigamente tínhamos diversas espécies para realizar experimentos, então faz sentido que essa tenha sido subestimada. Na verdade, eu só a levei de volta para o meu laboratório por causa do seu formato peculiar. Ou seja, ele tinha um laboratório próprio e o cara era a zica do pântano. Depois de uma análise básica, mudei de ideia. O âmbar possui uma característica muito singular. Apesar de pequeno e de estar em estado suspenso, ele contém os mesmos órgãos encontrados na espécie dominante, encontrado apenas no próprio Saddler. Quando totalmente desenvolvido, o âmbar pode se equiparar ou até superar o poder de Saddler. Infelizmente, o âmbar foi confiscado por Saddler antes que minha pesquisa pudesse progredir ainda mais. Talvez ele suspeite de mim. Preciso conseguir aquela amostra de novo e fugir para continuar minha pesquisa em outro lugar. É o único jeito de combater o Saddler. É claro, acho que também não posso confiar nesse grupo de fora, mas já cheguei até aqui. Tomara que eu consiga usar minha lábia para escapar dessa também. O mundo depende disso. Alguém chamado Lewis. É, agora sim. Opa. Ah, tem outro computador ali também. O Lewis, ele era isso no original? Para mim, ele era um cara que realmente estava aqui atrás de umas paradas, beleza, mas não que ele era... Ele tinha ligação com a Ada, o Wesker e tal, mas tipo... Não lembro dele ser tipo zica de criar essas paradas aqui. É tanta história, é tanto residentivo que às vezes, né? E-mails, assuntos sobre o nosso acordo. De Lewis. O Lewis mandou para alguém. Coletei os dados de pesquisa que você queria. Encontre-me na hora e no lugar definido. Opa! Não dá para ver direito. Não fala sobre quem mandou, de quem. Mas ali no computador tem um A. Não tem um A ponto ou alguma coisa? Não é um B, não é um O. Parece uma coisa redonda, mas pode ser A. E outra letra, Albert Wesker. Pode ser. Coletei os dados de pesquisa que você queria. Encontre-me na hora e no lugar definidos. Para deixar claro, você vai me tirar daqui de qualquer jeito se eu te levar o material, certo? Por que eu estou falando do Albert Wesker? Porque no... Naquela parada do gigante, alguém fala com a Ada e não é o Krauser. A Ada nem interage com o Krauser nesse jogo aqui, no remake. Inclusive, eu acho que era para interrogação no nome. Se você voltar nesse episódio, você vai ver. Mas era uma voz de alguém que a gente não escutou. Eu acho que é o Wesker. Para deixar claro, você vai me tirar daqui de qualquer jeito se eu te levar o material, certo? É lá. Assunto sobre nosso acordo de Albert Wesker. Espero que você não tenha se esquecido do âmbar. Sem ele, os dados são inúteis. Seria uma pena desperdiçar o seu lugar. Então, não me faça voltar de mãos vazias. Acho que você ainda se lembra da senha. Aí ele responde. Relaxa, eu não esqueci. E não se preocupe com o âmbar. Eu me viro. Será que você pode pegar um maço de cigarro para mim no caminho? Qualquer marca serve. Tá bom. Caraca, mano. É documentos interessantíssimos. Mas assim, faltou explicar mais algumas coisas, eu acho. Vamos ver se mais para frente vai ter, né? Legal, legal. Diferente. Dá para subir aqui. Eu ouvi o tesouro. É, eu estou ligado, Ashley. Só um minutito. Vamos dar uma olhadinha aqui para frente. Rapidão. Ver se não tem nada. Infelizmente, não. Essa porta... Ah, aqui é o lugar que a gente veio, na verdade. Atravessei com ela no colo e entramos ali. Então, não tem como voltar. Tá. Foi mal. Como falei, somos uma equipe. É o tesouro só ali em cima mesmo. Cara, eu estou com a vida zoada, hein? Tudo boa nisso. Né? Ela está bem melhor do que... Né? Vamos combinar aquela... Tô, estou de boa. Ah, nunca estive melhor. Ótimo. Melhorou muito, menina Ashley. Está doido? Não tem. Jogando o item. Bora. Opa. Cara de ter um miojão aqui. Meu amigo. Ah, ela não sabe... Ah, com certeza. Não é do tipo que se entrega fácil assim. Ela não sabe quem é, né? Você conhece bem. Ah, da hora. Conheço bem, menina Ashley. Conheço muito bem. Ah, a entrada demoliu, ó. Vamos para outro caminho. Ah, mas está com cara que vai ter bicho aqui. Vou até pensar aqui já. Oxe, eu tenho uma xingã, ó. Nem lembro de ter pego um peixe, mano. Oxe. É algo que eu vou fazer o seguinte, galera. Vou fabricar aqui. Né? Ahn... Cara, acho que eu vou comer isso aqui. Vou ficar com essa vida desse jeito. Apesar que tem spray, tem um monte de coisa. Vou deixar esse a xingã para depois, cara. Porque ele recupera a vida inteira, mano. Aí, ó. Estou falando que eu não ia ver esse demônio. Muito escuro, cara. Agora eu vi, tá? Não, é um paninho balangando só. Olha que barulho desse atrás, Ashley. Acabou-se? Opa. Não tem nada lá. Vocês estão ouvindo? Eu estou ouvindo um mosquito. Eu estou é com medo, isso sim. Ali é, ó. Essa arma está muito forte, cara. Ai, tem outro. Mas demônio, cara! Vai bater na menina! Levanta aí, menina Ashley. Ahn, onde estava esse cara? Deixa eu olhar com calma aqui. Os bichos ficam na parede penduricados aí, mano. Pô, do lado do miojão não vai ter não, né? Fala pra mim. Ah, pega! Lingotão? De ouro? De ouro? Vou dar uma bisoiada aí, cara. Fique tranqui. O que você tem pra nós? Não é nada. Ó, dá pra vender a chave do Luiz. É verdade. Ah, não tem nada mais pra pegar aqui. Esse aí com certeza vai ser o último miojão, tá? Tô quase vendendo tudo aqui. Eu compro o Gipro. Será que é o último, galera? É possível, tá? É possível, cara. Não vai ter outro, vai? Tipo, antes da batalha final, talvez? Mas ele não vai me dar nada. Mas eu posso achar mais tesouro até o final, né? Cara, eu só vou reparar as paradas aqui. Eu tô com o maior dinheiro, mano. Por que que eu quero vender tudo também? Coloca os pingos nos is. Eu vou aumentar o poder disso aqui, cara. Eu podia comprar a bazucona, hein? Só de roleplay? Mas como que acha a munição dela? Quanto vem? Quanto vem? Melhor estar bem precavido. Né, não? Né, não? Né, mano. Agora eu vou fazer isso mesmo, galera. Acho que não vamos ter mais miojão, não. Eu tava pensando aqui com meus... Com os meus palitos. Vamos vender mesmo. Ah, pago um bom preço nisso aí. E vamos embora, né, mano? Agora, será que eu pego a bazuqueira, mano? A gente está ajustada. Pode compensar. Numa falta de merícia. Nesse trabalho é questão de destreza. Estranho. Um pouco já faz diferença. 50k aqui não vale. Acho que eu vou pegar a bazucona, hein, mano? Acho que eu vou pegar a bazucona, galera. Só pra ver o que acontece, mano. Pra usar, né? O problema é... Como que eu vou colocar isso aqui? Ih, rapaz. Não dá pra comprar agora, não. Pera aí. Vamos ver aqui, galera. Acho que eu vou fazer umas balas de shotgun aqui. Vou levar a shotgun. Não vou levar a MP. Apesar que ela tá boa até, né? Tá gostosinha. Mas vou arriscar não levar a MP. Certo? Fazer mais bala de shotgun. Vamos dar uma abusada na shotgun. Ou abusada na sniper também, né? Mas a sniper a gente vai conseguir mais pra frente. Beleza. Eu tô com bastante bala. Então eu vou guardar agora aqui a MP. Feroz. Vou levar a bazucona, velho. Só de zoeira, galera. Só de zoeira, velho. Não cabe a mim dizer, claro. Mas às vezes tudo fica mais interessante se a gente equilibra as coisas. Ah, só de zoeira. Não. Só pra ver como é que ia dar um tiro com esse negócio, mano. Sobrou 70k ainda, mano. 70. O que que dá pra turbinar aqui, mano? Acho que eu vou turbinar... Cara, eu vou na batalha final sair arregaçando, mano. Estamos começando a entender seu gosto, amigo. Não é não? Sente só como fica, parceiro. Um perito feito, você deve notar a diferença. É mesmo, cara. Devo mesmo, viu? Vou dar uma arma de acordo com suas necessidades. Meti o louco, galera. Meti o louco, mano. Eu vou falar pra tudo. Dá pra meter umas espinelas aqui ainda, né? Mas vou guardar. Mentira. Vai ser isso, então? Cara, vai ser isso, cara. Vai ser isso. Gostamos das ervas? Sim. Ou uns instintos estranhos. Não dá pra errar com isso. Não, sabia que você escolheria isso. Não dá pra errar com isso. Boa escolha. Eu sei que eu digo isso toda. Meti o louco, galera. Eu nem sei o que isso vai acarretar. Mas peguei mais 40k aqui. Vou meter-lhe a faca aqui. Sei lá o que eu vou fazer, cara. Eu acho que eu vou... Suas armas estão em boas mãos, parceiro. Cara. Esse aqui, durabilidade é menor que essa. Só que essa aqui... Deixa eu ver um negócio. Cara, minha faca fica melhor... Ah, não, não. A outra faca fica melhor no máximo, né? Em questão de dano, né? Mas não sei como que eu vou acabar usando ela, então... É... 22... Vamos ver aqui. 14... 18... Ah, é o que deu, né? Dá pra fazer alguma coisa aqui? Capacidade de munição da pistol. Vambora. Valeu, meu bruxo. Tamo junto, hein? Soba, bora. Será que eu salvo aqui? Acho que eu vou salvar. Última salvadizinha. Na moral. Acho que eu vou guardar essas facas aqui, velho. Tá ligado? Essa mira aqui. E se bobear... Dá pra levar... Como não dá? Como não dá, miojão? Fala pra mim. Vou levar MP5, cara. Vou levar tudo que eu tenho de arma. Tchau pra você. Até um dia, quem sabe? Vamos, Ashley. Olha, Leon! Aquela é... Aquela o quê? Aquela aqui é a plataforma. Ah, Ada ali, ó. Ada? Ada? Deu? Ok. Ó, a treta é aqui embaixo, hein? Nossa, tem uma erva ali. Nossa, tem muita coisa. Nossa, vai ser louco o negócio aqui, hein? Será que vai ser o zuidinho da mamãe, Ashley? Vambora, Ashley. Você não vai, né, Ashley? Pelo amor de Deus. Não me atrapalha, hein? Vou ali tacar um colírio no olho ali, rapidão. Como será que ele vai ficar, hein, cara? Ah! Cair! Azerllo! Seu renegato, filho! Seu renegato, filho! Seu renegato, filho! Seu renegato, filho! Pistola, pistola! Você precisa de a solução! Nossa! Ficou top, mano! Meu amigo, isso aqui vai ser insano no intenso! Você é louco! Vou morrer umas 500 vezes! Bora! Opa! Opa! Dá pra descer aqui, ó! Já vou descer, mano! Recursos! O que que eu vou fazer aqui, cara? Cara, não tem espaço, né? Então... Poderia fazer... Deixa eu ver... Cara, poderia fazer... Granadinha de flash? Será que ele fica cego? Ele tem olho, né? Mas não cabe nada, galera! Vamos fazer aqui, ó! Ae, Kobe! O que é isso, cara? Mal começou? Toma! Que pai, o que, rapaz? Será que ele fica ceguinho? Não, não vou gastar isso agora, não! Cara, vou ter que tirar essa mira, hein? Que isso, que isso? Opa! Debrei, hein? Toma! Que isso, cara? Vai ficar rushando agora? Ai! O que você vai fazer? Eu faço... Você faz vista grossa? Mas nem olho tem direito! Ai! Calma! Só um! Toma! Fazer ponta aqui! Que isso, mano? Aí é mancada! Aí é mancada! Aí é mancada! Aí é mancada! Aí! Boa, boa, boa! Peraí, peraí, peraí! Olha os amiguinhos tudo vindo aí, cara! Nossa! Peraí, acho que isso aqui resolve, hein? Abre o olho! Corre pro outro lado! Corre pro outro lado! Olha a bundinha dele! Ih, azedou! Ah! Ah! Ah, é muito ruim mirar! Corre, Leon! Ah, tá vindo mais, mano! Ah, vai ele! Ó mais uma aí! Dá pra subir aqui? Ai Ah, é bom que ele faz isso Ele mata os caras, véi Peraí Toma Toma mais uma Ok Ai, dá pra subir aqui, hein Isso Olha a assada aí Ai, vai jogar os amiguinhos todos Tem um bagulho ali, ó Peraí que a gente já sabe como resolver o probleminha aqui, né Já sabemos como resolver o probleminha Eu tô ficando sem balas, né Peraí, eu não tô com atalho agora pra isso aqui, né É verdade Vamos pôr no lugar da bazuca Que aí dá pra matar esses bichos Mano, olha o tanto, véi Mano, é muito, cara Malhaçada, cara Me encurralou aqui, ó Peraí Segura Não Mano, eu preciso sair daqui, cara Olha que roubado, mano Não, ridículo foi isso aí Queria só dar o papo mesmo Cospi Tá cuspindo ainda, cara Isso, mata todos seus amigos Me ajuda aí, pô Aí está o quê, cara? Uh Uuuu Ai Kai, aqui Ai, aqui Ai, aqui, aqui, sugi Ai Toma Bate na mãe Ah, beleza Ele correu É, vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Olhinho Tem um na perninha aqui que eu vi, hein Toma Oi, 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 oi Calma Squad Eita, aqui Meu senhor Amado Cadê tu? Meti o louco Pule Forasteiro E aí, mano Pule em mim, não Ele está nos pulinhos Safado, né, velho Olha esses caras, velho Aí é ferra tudo, mano Mano, mas está vomitando Que nem Quê? Sai daí, cara Olha isso, cara Que roubado Ah, mano Aí é mancada Demais Como que faz, cara Pra matar um cara desse? O que você vai fazer? Calma aí Toma 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 Aí, errei O que aconteceu? Tá cuspindinho Tá cuspindinho aí Quê? Claro Tô de saco Cheio dessa merda Também, Leon Tô não, tô não Quero mais Ah, pega, mano E agora? Qual foi? Finalmente o visual A sua altura, Sadler Um monstro completo Tá, e o que eu faço? Vou ter que terminar o nosso encontro Será? É só isso mesmo? Au Vou te dar um corpo sangrado Opa Opa Caraca, mano Se foi isso Vou falar pra vocês Foi mais fácil do que eu esperava Porque eu tô com muita coisa, velho Muita bala Muita arma Muita loucura Ó o Amber Eita Que merda você tá fazendo? Nada pessoal, Leon Luis e eu tínhamos um acordo Não se preocupe Eu vou cuidar bem dele A carona chegou Você vem? Acho que a gente sabe muito bem É aqui que a gente se separa Entendi É melhor se apressar Gracinha Até a próxima, Leon 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 Aonde ela vai? Quem sabe Eu não tô entendendo Por que ela Vamos nessa A ilha vai escondir Vai o quê? É Ê FUJA DA ILHA Cara Nem sabia Que eu ia ter isso Beleza Vamos vazar Vamos vazar Vamos vazar Fazer um save humilde aqui Tá, agora É um momento Que, né Talvez eu pegue até minha faca de novo aqui Não sei, né Vai que Deixa eu abrir o mapa aqui Ok, é só correr Vai aparecer uns bichos aqui, será? Olha Confia muito não Confia muito não Confia muito não Aí, ó Pula Valeu Um minuto e trinta Muita coisa Muita coisa Aí, ó Tá vendo? Esse é novo, hein Diferenciado, hein Eita, preula O que tá acontecendo? Não são nada Agora que o mestre Isso foi É verdade Nice E os ratinhos? Bora, bora, bora Bora Eu nem vi Eu só apertei Então vai amar isso Ô Faltou um salazarzinho Devia ter um salazarzinho nesse rolê Não devia, não? Ah Não peguei todos Eu peguei, nem lembro Podia já ter um flutuando aqui, né Uh Segura Segura Segura, menina Ashley Ciruga Uh Dá pra ir pelo canto? Dá, dá, dá Ai, meu Deus Uh Deu boa Deu boa nada Deu boa o olê ainda Rap Oh, meu Deus Quase, hein Segura Segura Oh, meu Deus Pelo Buraquinho apertadinho ali, mano Aqui, aqui, aqui Olha a luz Estamos saindo Você tá bem? Ai, sei lá Isso foi insano Missão cumprida, né? Missão cumprida Quando tiver Quando tiver em casa Obrigada por me salvar Não há de quê Sabe Posso te elogiar pro meu pai Te pôr pra ser meu guarda-costas Se te interessar Você não precisa de mim Já provou que sabe Se virá Mas uma aula de segurança Com faca Cairia bem Bem Vamos pra casa Condorun? Ninho pra Condorun Tá me ouvindo? Responda Eu disse responda Isso tá ligado? Leon Leon, vocês estão bem? Cadê vocês? Responde Estamos bem Estamos bem, Hunnigan Calma E agora? E agora? E agora? Resident Evil 4 Caras Insano Olha Créditos, hein? Olha as fotinho A igreja O cemitério da igreja Azunori A vila Uma parte dela Os pescadores no lago Cara, que legal Antes de tudo acontecer A foto que a gente chegou a ver Lá Era na casa do Esse aí é o gigante O primeiro lá Talvez Ou um doce Isso aí Segunda parte da vila Lá, né? Perto do moinho Aí eu já não sei Qual parte da vila Mas Talvez a primeira casa Da direita ali Aparece Olha essa chuva A seita maligna Os iluminados O Salazar Ali tem o Primeiro O 1, né? Que chama, né? Tem o 1, o 2 e o 3 O 3 não teve no jogo, né? Aos mineiros A mina Achando o âmbar Esqueci o nome, mano Dos Dos bichos lá, mano Ah, o cemitério Os corvos Vamos ver se eu lembro aqui Rapidão, galera Sempre não, né? Vou dar uma consultada aqui É que eu lembro do Novistador Lembro do Verdugo Verdugo Era o Salazar E o Verdugo Aí não teve o Verdugo Que funde com o Salazar Também, né? Ou teve? O 2 Tipo, ele tem Mas não tem, né? Me transfere Eu obtive o âmbar Excelente A lei Só uma pergunta O que você planeja fazer com isso? Eu não pago você Pra fazer perguntas Você só precisa saber Que um novo dia está raiando Uma centena dará a vida Para que um Possa viver A frase que o Leon deu no barco lá Estou acelerando essa mudança Então Estamos falando de milhões de baixas Milhões Milhões Que ambicioso Vamos mudar a rota Agora Ué, pra onde ela está indo? Então Cara, isso abre uma brecha, hein? Isso abre uma brecha, hein? Deixa eu ver se dá pra... Não sei se Essa música da Flag Vou deixar ela bem baixinha Talvez até tirar, tá, galera? Na edição aí Manos É o seguinte Vou usar essa aqui A gente vai provavelmente pro menu Aí eu vou ver lá as paradas de bônus Vou usar esse espaço aqui Pra dar a minha opinião sobre o jogo Achei Que esse é o melhor remake até agora Essa música é com certeza Vocês não devem estar mais ouvindo ela Desde o início Ela não... Ela dá flag essa música com certeza Não vou arriscar Tá? É que vocês não estão ouvindo Mas, ó Vamos lá Melhor remake de todos os remakes, tá? Inclusive incluindo o primeiro Tem um remake do primeiro Mais antigo Eu não joguei Pensando um dia em jogar A gente deve fazer live de todos aí Um dia de novos Com certeza Abre... Esse final aí Abre margem pra algumas coisas, né? O Esker falando ali Abre margem pro 5 E abre margem Pra algumas coisas Do Separate Ways, talvez E vai ter a DLC, tá? Então quando ela sair Ela não lançou junto com o jogo, tá? O Separate Ways Que é a DLC Que a gente vai fazer É o Caminhos Separados, né? Que é a Ada A gente vai vivenciar O que ela fez aí Durante o Resident Evil 4 Na visão dela, né? Não na visão do Leon A gente já tem a visão do Leon Tudo A gente vai ver a visão dela Vai ter a DLC Quando lançar A gente vai fazer a série aqui Também do Separate Ways, tá? Mercenários também É... Mas... Cara Interessante ver, né? Ó as vozes brasileiras Passando nos créditos, galera O Leon ficou animal Parabéns aí pro Felipe Grinan Que é animal A Ashley, a Michelle Nossa, olha a galera Top, né? Mas ô O Leon ficou animal Obrigado Capcom Por ter feito Uma localização absurda Isso é um ponto já Que eu falo Mano, ficou animal esse remake Por causa disso também A localização A dublagem Ficou insana O som do jogo Tá incrível Não... Acho que a melhor parte Desse remake Assim, pra mim Sem brincadeira De parte de... Assim... Essas partes técnicas Foi o áudio, sabe? O áudio desse jogo Tá incrível Se você tiver a oportunidade De jogar Um bom fone de ouvido Tá? Com certeza Você... Não joga no áudio da TV Joga num fone de ouvido Muito bom Porque você vai curtir demais No áudio da TV Só se tiver um home theater Theater Mas... É... Realmente Tá muito bom Agora Não vamos falar de gráfico Nem nada assim No sentido Porque Já vou falar, mano Um ponto fraco, né? Porque esse jogo Saiu pra PS4 Então... A engine é a mesma Da antiga Não evoluiu muito Então... Em vários momentos Teve bugs visuais De texturas Bem fracas ainda Pra 2023 Mas incrível No fim das contas Eu acho bonita Essa engine Do Resident Evil Da Capcom É... Só que vamos falar de jogo, né, galera? Acho que gráfico é o de menos O 4 clássico de 2005 Já é muito bom Independente dos gráficos Só que trazer pra esse mundo aqui Pra surrealismo Pra iluminação A parte de iluminação A parte mais dark Que eles colocaram Trazendo um pouco de elementos Do village Do set Deixou o jogo ainda melhor Do que o original Agora Eu sei que vai ter gente Que vai gostar Não vai gostar Do que tiraram Das coisas que colocaram Eu particularmente gostei muito Acho que senti falta Assim de algumas coisas O próprio 3 Que é aquele bicho Que parece um escorpião Vamos dizer assim, né? Depois da metamorfose dele, né? Ele é um verdugo evoluído Ele é um... Ele é um bichão Em cima do outro Aquela parte Inclusive da caverna Que tem o gancho Que tem ele, né? Em si Faltou, né? Mas Eu acho que Foram boas adições Pra perder essa parte Eu, por exemplo Não gosto Da questão lá Daquele verdugo segundo Que se une com O Salazar Que aí Faz aquela fusão Vamos dizer assim Eu acho que o Salazar Ficou legal Eu particularmente No modo mais difícil Aqui jogando intenso O jogo ficou mais simples Porque eu sou zelotinho, né? Eu peguei tudo Praticamente que dava pra pegar Isso porque ainda me deu o luxo De gastar dinheiro pra caramba Tunar a arma até o fim Depois vender Comprar outra E tunar de novo Compramos o ticket lá O bagulho pra Pra última, né? Pra habilidade suprema Vamos dizer assim Da arma Cara, a gente fez de tudo no jogo Deu pra brincar legal E eu gostei demais De jogar Com certeza meu ranking Vai ser ridículo Deve ser um B Um A Não sei Um máximo É... Mas assim Incrível Eu achei As adições Porque Deixaram o jogo legal Melhor Na minha opinião Deixaram ele com Com comprimento legal Deixaram ele Ainda nostálgico E eles souberam Colocar as coisas Então assim A parte do início Eles não mexeram muito A vila ficou incrível Aí você vai Depois Já te colocou Já te inseriu Você que nunca jogou O primeiro Vai gostar Óbvio Mas você que já jogou Tá familiarizado Tá se sentindo bem Tá gostando E aí eles chegam Num momento Que começam A colocar adições E também Remover Além das modificações A parte ali do Depois da Do bingo Vamos dizer Da primeira parte Da vila Do primeiro salvador É... Nossa Agora a música Essa vai tá É... A parte dos Daquela parte Do primeiro porcão Que a gente destrói Os primeiros medalhões azuis Ficou muito diferente Do original Apesar de ser a mesma parte Ficou muito diferente E ficou bom demais Ficou melhor na minha opinião Ficou logo Vambora É direto É isso aqui É... Souberam fazer melhor Na minha opinião Aquela coisa de correr Da pedra rolando Muito clichê aquilo Então ficou muito Muitas coisas que eles tiraram No momento certo Eles tiram E aí no momento certo Do jogo, tá? Eles adicionam Trazem coisas novas Cenários Vilões novos Inimigos novos Cara, ficou Perfeito Eu acho que eles souberam Medir isso Coisa que no No remake do 3 Eles Eles tentaram Trunfar demais Com o Nemesis E com a Jill E... E deixaram o negócio Muito estranho Tá ligado? Ficou estranho Ficou bom Mas é estranho Não é tão bom Quanto o 2 E não é tão bom Quanto o primeiro Inclusive O remake do primeiro Que eu não joguei Mas vi uns vídeos E nem chega Perto Absurdo Como esse aqui Eles conseguiram Fazer um jogo Que em alguns momentos Você se desprende E ele vai te dando As memórias Afetivas do primeiro Incrível Incrível 10 10 10 0 10 10 Eu ignoro A parte gráfica Eu ignoro Os bugs Que a gente viu Gráficos Eu devo Ter vivenciado Algumas coisas Que eu cortei Na edição Também Mas foi muito legal Foi muito legal Queria agradecer Mais uma vez O apoio de vocês Por terem assistido Essa série inteira Você que está assistindo Até agora Comenta aí O que você achou Deixa a sua opinião O que você achou Se você jogou Eu não joguei tanto o 4 Então vocês podem Deixar uma opinião Mais clara E obrigado A senhora Capcom Que me forneceu O jogo No dia Que saiu A demo Praticamente A demo Saiu no dia 9 Eu recebi No dia Olha Eu recebi No dia seguinte Ah Vai dar o rank Nossa Que legal Cara Intenso 18 horas Bom trabalho B Bom Achei que ia vir Até pior A não ia ser Mas ó 18 horas e 57 minutos Porque Eu quis jogar lentamente É o jeito que eu jogo Dá pra zerar Jogando No intenso Explorando bem 12 horas Na primeira run 15 horas no máximo Eu joguei devagarzinho Curtindo 56 saves Cara Não precisa Dá pra nem salvar Se você quiser salvar Só nos momentos De 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 Fim de capítulo Que dá 16 saves Se você fizer isso mesmo Se não A cada 2 capítulos Que você jogar Você salva Então você diminui Ainda mais Uma jogada direto Né Ele conta aí Ficou legal Resultados do capítulo Vamos ver aqui Derrote 5 inimigos Com a Magnum Derrote o Saddler Fuga suave Sem sofrer dano Com a moto aquática Legal Concluímos No padrão superior A história principal No intenso superior Então fizemos Algumas coisas legais Aqui Ó Traje desbloqueado Risca de giz Óculos de sol Máscara de espuma Chapéu de voo Óculos redondos Capacete de voo Máscara cirúrgica Legal né Não morremos no final 40 minutinhos Né No último capítulo Tá aí ó galera Tudo aí Pra vocês baterem Uma série interessante Esse aqui Diferente do Village Eu não tive problema Na gravação Não precisei Não tive um problema Só que eu tive que voltar Um pouquinho assim Um save Porque meu No break No meio da gravação Queimou É Mas de resto Ó lá Ao carregar os dados Salvos na história Principal de uma jogada Concluída Você poderá herdar os dados De iniciar um novo jogo Você poderá comprar Armas novas do mercador Mas não conseguirá Atingir a nota S Mais Como é que é? Ah não tem como tirar S mais Se eu carregar Um novo Um novo jogo mais Por exemplo Eu acho que é isso Que eles querem dizer Eu vou salvar aqui O que ele vai escrever De save Nova jogada Ah E eu posso Ah Legal Ok Resident Evil 4 Diferente o menu Diferentão Né E eu não tô com O patch de Que dia é hoje Aqui galera Só pra vocês terem uma ideia É meio de 5 Ai não consigo ver a data Dá pra ver no save lá Pra mostrar pra vocês Que dia que eu tô Terminando o jogo Né Ó O modo profissional Galera Desbloqueada Você pode escolher o modo Ao carregar dados salvos De uma jogada concluída Ou ao iniciar um novo jogo Então agora Nós temos aqui ó Novo jogo Modo profissional Sem salvamento automático Só é possível Aparar Com aparadas Perfeitas E todas as modificações De armas Disponíveis De cara Interessante Interessante Para fãs de terror De sobrevivência É isso aí Aí tem como continuar Tem os resultados Né Então a gente tem um B ali Bacana Então tem que bater isso aí E O que mais que a gente tem agora Agora nós temos o bônus Ó Desafios Vamos no tudo aqui ó Concluir todos os desafios Falta fazer Quero fazer essas coisas Viu galera ó Mude o traje de um personagem A gente ganha 200 CP Quem poupa a bala ó Derrote 5 inimigos Com a balestra Eu não fiz isso Porque eu odiei a balestra Mano Ah vacilo né Engole isso Acerte um inimigo Com um ovo Que? Eu nunca joguei um ovo No inimigo? Como assim? Derrote o garrador Usando apenas facas Também Não tentei Também É o gigante sem derrubar No forno Lembra que eu falei? Dá pra fazer né Tem muita coisa ó Tem muita coisa Ainda pra fazer de Mas eu fiz até que bastante Olha quanta roupa legal Cara Pô se terminasse no ar A gente ia ganhar Muita coisa legal Enfim Essas coisas dão alguma Sei lá Ah tem uns incompletos Dá pra ver a quantidade De incompleto ó Incompleto ó Tem bastante ainda hein Tem bastante coisa Enfim Modelos né Então a gente pode Liberar algumas coisas ó Alguns a gente não sabe Não sei por que Que isso? Ah os modelos Porque Ah é na loja Eu não comprei nada Nunca gastei nada ó Então temos aqui ó Traje para o Leon Use os pontos ó Traje pro Leon Que legal Traje pra Ashley Oh mano tem muita coisa ó Tudo acessório pra pôr no personagem Dá pra deixar engraçadão Mas se eu libero Olha Que que é isso? Ah não Aqui é modelo Aqui é modelo Não é roupa tá Armas Vestuário ó Então a gente tem Como comprar alguns vestuários aqui Né Mas se eu liberei Aí eu tenho que comprar ainda Não liberei ele já é meu Eu tenho que comprar ainda Aí os modelos Arte conceitual Olha que legal Bacana Então peraí Então se eu comprar aqui um vestuário Por exemplo Eu quero comprar o Leon com a Com a Ashley Vou comprar a Ashley aqui ó 500 CP Tô com 25 mil Compro Eu vou comprar todos esses modelos Modelo é o que eu quero Ok Não vou comprar mais nada por enquanto Só pra ver um negócio Então se eu pôr por exemplo aqui ó Agora você pode mudar as roupas e acessórios No menu extra Olha galera ó Então dá pra trocar a roupa do Leon Ó Dá pra deixar ele clássico É camisa Padrão Que ele Mexe Ou desde o início e até o final Com essa roupa Ok Aí acessórios pra Ashley Dá pra colocar essa Meu Deus Ah não Do Leon Deve ficar engraçado né Colocar umas paradas dessas Ó a roupa da Ashley Casaco Sem casaco Dá pra deixar ela só de casaco Acessório nela Óculos De sol Isso aqui no Leon E o Leon Desde o início Com essa roupa Por exemplo Ah Interessante Mas não comprei Eu não comprei? Peraí Tá agora eu comprei tudo galera Só pra gente ver aqui Então eu posso vir aqui E vestir o Leon ó Agora com risca de É moleque Olha que da hora E aí você mete isso aqui Na cara dele Será que dá? Dá Já tá até selecionado Aí eu posso carregar Um jogo aleatório Ele vai tá com essa roupa Por exemplo Deixa eu ver Vou carregar Esse aqui Que vai tá no miojão Ó a Ashley De a Cleo Top né Ó lá Dá hora Legal né galera Só pra dar uma bisoiada É isso Tá galera Bom Vou ficando por aqui Ah mas dá pra trocar No meio do jogo Ah não Dá pra trocar o acessório Ai meu Deus É isso galera Espero que vocês tenham gostado Meu João ficou até triste ali A gente vai ficando por aqui Mais uma série chegando ao fim Eu vou jogar com certeza O profissional em live Ok A gente vai ter outros jogos Tem Dead Island chegando Dead Island 2 Jogos de sobrevivência vão voltar E a gente vai tá fazendo outras coisas aí Tá Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like que você não deixou ainda 5 mil likes é a meta Comenta aí Mais uma Pra caixa hein Mais uma pra caixa Manos Demorou galera Se quiser continuar assistindo vídeos no canal Confere lá A home Tem as playlists Séries completas Início de gameplay Entre tantas outras coisas Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Próxima série Valeu E fui